Rádio Web Região Oeste Santa Maria, correspondente Milton Caetano. Estou aqui no Banco de Alimentos, no bairro Holândia, mais precisamente, onde estão uma demanda grande entregando para as entidades cadastradas a cesta básica do mês aí. As entidades sendo beneficiadas, um grupo muito organizado, pessoas em prol da sociedade. Rádio Web Região Oeste Santa Maria, correspondente.